Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais conteúdo nesse sábado pra quem quer mergulhar no Atlético, pra quem quer conhecer cada vez mais esse Atlético do Martim Varini. Eu indico a quantidade de vídeos que a gente tá produzindo. Foi o que eu falei, se o Atlético entrega conteúdo pra gente, a gente devolve muito conteúdo sobre o Atlético. E agora o tema vai ser a nossa centroavância. Porque eu já tô vendo muitos comentários, assim, em relação ao Gonzalo Maestrani. E zero sobre a capacidade de fazer gols do Gonzalo Maestrani, que eu acho que é um grande finalizador e isso é indiscutível. Mas sobre a mudança de estilo de jogo do Atlético, e se, por exemplo, a maior mobilidade do Lucas de Oro não faz mais sentido, ou que o Maestrani é um jogador de poucos toques na bola, isso acaba fazendo com que ele não seja tão participativo no jogo. A gente vai mergulhar nesse cenário e entender. Faz sentido que o Maestrani tá entregando agora? O Maestrani, ele pode entregar mais? Porque a tendência, a partir de agora, é que seja um Atlético que crie mais. A tendência, a partir de agora, é que seja um Atlético que produza mais ofensivamente. Isso, de alguma forma, faz com que a bola chegue mais ao Maestrani. A bola chegando mais ao Maestrani, o que que isso vai proporcionar? Isso vai proporcionar mais capacidade do Maestrani estar finalizando constantemente. E o Maestrani finalizando constantemente, a gente sabe que ele, querendo ou não, ele tá mais próximo de fazer o que ele faz de melhor, que são os gols. Beleza? Então a gente vai lá pro site do Sofascore, que é um site que vai nos ajudar bastante nessa análise. E eu vou começar lá pelo América, tá? Pra gente entender o que o Maestrani entregava pra ser contratado pelo Atlético. A gente tem aqui Maestrani no Campeonato Brasileiro da temporada passada pelo América. Lembrando que o Maestrani também fez uma grande Copa Sul-Americana. Mas vamos se basear nos dados aqui do Campeonato Brasileiro. Maestrani jogou 24 jogos, iniciou 22, média de 75 minutos por jogo. No total foram 11 jogos em 22 jogos iniciados. Vamos usar essa base. Então é basicamente 0,5 gol por jogo que ele começou com a camisa do América. Teve uma expectativa de marcar 10,78, acabou marcando 11, foi acima da sua expectativa. 1,64 minutos pra participar de gol, 2,3 chutes por jogo, 1 chute no gol por jogo, 5 grandes chances perdidas, uma conversão de 20%. Todos esses dados são muito importantes pra gente se basear. Beleza? Então agora a gente vai vir aqui em cima e a gente vai botar no Campeonato Brasileiro atual. O Gonzalo Maestrani nesse Campeonato Brasileiro até agora começou apenas 6 jogos, tá? E tem uma minutagem de 49 minutos por jogo. Eu acho que isso é muito importante pra gente entender que o Maestrani ele vem tendo uma minutagem menor. Porque em muitos jogos é poupado, porque em muitos jogos o Atlético começa com o Dior e com o Pablo. Mas assim, isso é relevante pra avaliação do Maestrani. Maestrani até agora no Campeonato tem 4 gols, um expat é de gols de 2,60. Então o Maestrani ele tem uma expectativa de gols mais baixo do que ele acaba entregando. Isso só mostra a capacidade de finalizar do Gonzalo Maestrani. É um atacante que tem esse feeling do gol que as finalizações dele às vezes até indicam menos do que ele acaba fazendo. Ele, lembrando que lá no América ele marcava um gol a cada 164 minutos, se eu não me engano. Então ele precisa de menos tempo pra marcar um gol pelo Atlético no Campeonato Brasileiro. O grande ponto é que a média é menor porque se baseia nos jogos que ele jogou. Então em muitos jogos o Maestrani entrou num cenário ruim ou jogo já decidido. Só que se você pegar o que a gente pegou lá naquele cenário, que era a média dos jogos iniciados, a média do Maestrani é muito melhor pelo Atlético. A média do Maestrani é muito mais relevante pelo Atlético. Chutes por jogo é 1.8, ele chuta menos por jogo, ele chuta menos no gol por jogo. Coisa de detalhe assim, mas acaba chutando menos. Conversão basicamente a mesma, 20% pelo América e 19% pelo Atlético. Então o que a gente tem? Um Maestrani, do Maestrani que foi contratado da temporada passada, pelo menos no Campeonato Brasileiro, um Atlético tendo um Maestrani desempenhando mais. Um Atlético tendo um Maestrani jogando menos, chutando menos e com uma média de gols melhor e com uma taxa de conversão igual. Ah, Thiago, então isso significa que o Maestrani não está devendo? Isso significa que o Atlético está devendo para o Maestrani. Ah, mas o Maestrani participa do jogo, o Maestrani em muitos momentos acaba sendo uma peça que a gente até esquece que ele está ali. O grande ponto é que não é para a gente esquecer que ele está ali. O grande ponto é que sem bola o Maestrani é extremamente voluntarioso, então acho que em nenhum momento o Maestrani gera uma brecha muito grande. E o Atlético, quando consegue trazer o Maestrani para o jogo, e talvez essa seja a grande dívida da relação Atlético-Maestrani, que o Atlético até agora conseguiu menos trazer o Maestrani para o jogo, o Maestrani é decisivo. A taxa de 20% de finalização é uma taxa muito semelhante à do Vitor Roque na temporada passada. Então, óbvio que a missão do Maestrani de substituir o Vitor Roque é dificílima. Mas o grande ponto é, talvez o Vitor Roque conseguisse criar mais situações e gerar mais situações. Então, acho que para o Atlético como um todo, o Maestrani é mais desafiador de tentar botar ele no jogo. Mas é um desafio que vai te dar retorno. É um desafio que vai te entregar o que você busca a partir do Gonzalo Maestrani, que são os gols. Que é o que ele pode te entregar de melhor. Que é o que ele pode te entregar de maneira mais constante. porque é um artilheiro, porque é um grande finalizador. O Maestrani, para mim, ele está muito na escola do Germancano. Um jogador que, quando a bola chega, é muito difícil as coisas não acontecerem. Então, o crescimento coletivo do Atlético nesse processo de criar vai fazer a bola chegar mais ao Maestrani. E o Maestrani vai continuar entregando o que ele vem entregando, porque a média dele, volta a dizer, é até melhor no Atlético. O grande ponto é, da mesma forma que acontece com o Fernandinho, o processo do Martim Varini é também de tirar a responsabilidade de individualidade que levavam o Atlético nas costas. Então, o Atlético, ele está vendo a sua artilharia sendo um pouco mais revezada. Já teve gol dos Apelles, já teve gol do Christian, já teve gol do Julimar, já teve gol do Diório, já teve gol de vários ali, sabe? De vários, de vários. Do Fernandinho, desde a chegada do Martim Varini, do Cuejo. Então, no final das contas, a gente está vivendo um processo de gols, mas divididos. A gente está vendo o processo de um Atlético que vários jogadores estão entrando nessa zona de finalização que o Atlético está criando para vários jogadores. Então, acho que nesse momento que a gente vê o coletivo crescendo e mais gente entregando, o que a gente pode se apegar é? É o Maestrani, talvez, menos participativo do que o ideal com bola? Talvez. Mas é o Maestrani que, quando precisar e quando o Atlético conseguir ativar ele, ele vai estar ali. E acho que nesse sentido de um jogador mais pronto, de uma certeza para a gente, o Maestrani é uma das maiores dentro do grupo do Atlético. O jogador cascudo, o jogador mais maduro, infelizmente, perdeu o pênalti contra o Bragantino, que poderia nos dar uma vantagem muito maior. Mas acho que ainda é uma peça, não vou falar inquestionável, mas ainda é uma peça muito importante para o Atlético. Continua sendo meu atacante titular, apesar do Diório estar gerando alguns cenários que eu não imaginava que eram alguns cenários de dúvida, de tipo, caralho, bicho, a gente vai ter ali o Diório como uma peça que... A gente vai ter o Diório como uma peça que vai ameaçar a titularidade do Maestrani? Por enquanto não, mas vem sendo uma peça muito importante. Então é isso, tamo junto, Maestrani entregando mais, mas ao mesmo tempo, um Atlético que talvez precise menos do Maestrani. Isso é uma grande notícia. Tamo junto, valeu, forte abraço, tchau!